Estamos aqui como dominadores dos céus, vamos capturar alguns dinossaurinhos para a gente se alimentar. Eu aqui que já estou começando a ficar com fome e também com sede, olha só que tem um maiazinho. Ah, maia, vai correr? Opa! Eu acho que é um maia pelo menos. Chegar aqui no rasante. Qual é que é rapaz? Ah, qual peguei? Calma. Vamos aqui girar. Aí, ó. Toma. Peguei. Ai, caraca, está fugindo. Ih, rapaz, como me acertou, velho. Está indo atrás de mim? O que é isso? Toma. Peguei, velho. Quase. Vamos girar aqui novamente. Está tentando me acertar, né? E toma. Aí, ó. Eu acho que consegui acertar essa. Vamos de novo. Aí, ó. Mais uma. Está tentando me acertar mesmo. É, tem que se defender, né? É claro. Ah, vá. Vamos chegar aqui como rodã. Olha só o tamanho da gente. Está gigante. Está colossal. Vou a pé mesmo. Vem para cima. Vem aqui. Nossa, velho. Achei que ia tentar me acertar agora. Eu acho que a gente é fraco demais para poder combater esse bicho. Toma. Ele está querendo vir atrás de mim. Está querendo vir ainda. Ó, deu uns pulinhos aqui, ó. Toma, peguei. Caraca, velho. Ó, já deu algumas mordidas até. Está difícil. Não vai rolar, eu acho. Vamos procurar uma carcaça para a gente. Infelizmente, uma batalha contra um maiasauro desse tamanho só vai durar, tipo, eternamente. Vamos descer aqui que eu já achei uma carcassinha, ó. He, he. Pronto. Pousei aqui delicadamente. Vambora. Peraí, peraí. De novo. Aí, pronto. Caraca. Agressividade no pouso. Comei agora. Eu acho que eu escutei alguma coisa aqui em volta. Ah, ali, ó. Tirar o soro rex, eu acho. Vamos pegar um pouquinho. Vamos pegar. Pega. Ah, é muito pesado. A gente não consegue. Eu vou zoar aquele tiranossauro. Olha só. Olha só. Toma. Ficou nervoso eu correndo ainda. Isso. Corra do rodã. O maior piteiro do planeta. E a gente ainda tem muito que crescer. Claro que 24 pontos aqui para 100. para a gente poder ter uma mordida mais potente ainda a falta. Mas logo, logo a gente chegará aqui no nosso objetivo. Ficar gigantão. Ficar bruto. A gente já está bem maior agora. Eu acho que conseguimos combater até... Olha o medo. Nossa, velho. Tirando o soro. Ele está gritando ainda o tiranossauro, velho. Está tentando colocar terror. Nossa, achei que ele ia me morder agora. Está tentando colocar terror no nosso coração. Mas não é assim que funciona. A gente não é tão medroso assim. E olha o piteiro aqui rodando. Já coloca medo a 2km de distância. O cara já estava correndo. Corre! Olha só. Outro tiranossauro Rex. Ih, vai pegar ali. Está mordendo, velho. Coitado do maiazinho. Ih, vai cair. E o tiranossauro Rex está olhando para mim. Calma, tiranossauro Rex. Só estou no ar aqui voando delicadamente. Ali deu mais algumas mordidas. E vai derrubar. Derrubou, eu acho. Nossa, já era. Deixa eu girar aqui. Caraca, já tem muito predador aqui. Muito tiranossauro Rex. Aqui a concorrência está bruta. Brutassa. Vamos lá dar aqui um pouquinho. Para ver se a gente encontra com um peixe. Pelo menos isso. Ai! Nossa, que susto. Que isso, maia? Que isso? Calma, bicho. Nossa, o cara brutou. Acho que ele está nervoso. Porque a gente já atacou ele antes. Nossa, que susto. Olha só, mais um aqui. Muitos predadores. Neste território. Vamos sair daqui. Nosso rodão ainda não está tão forte assim para combater criaturas grandes. Mas olha, um brachiosauro. E temos ali também uma criatura tentando atravessar. Eu não sei direito o que é. Vou chegar aqui bem na manha. Bem de boa. É outro do maiasauro? Ah, eu... Olha o tiranossauro Rex ali. Caraca, o tiranossauro Rex nervoso, velho. Nossa, mordi. Eu acho que está vindo atrás aqui deste brachiosauro. E aí, brachiosauro? Por favor, não me der rabada. Estou tranquilo aqui. Se eu quero dar uma pousada em cima de ti aqui... Eita, nossa, quase consegui. Olha o tiranossauro embaixo do bicho. Aí, pousei. Olha só. Irado, galera. Estou aqui, ó. Pegando uma caroninha. Aê! Pode andar, brachiosauro. Me carrega, que eu estou cansado agora. Como ousa? É? Eu disse. Estou tirando o sauro Rex aqui, mordendo o brachiosauro. Cuidado, brachiosauro. Revide, meu amigo. Revide. Você consegue? Eu vou tentar ajudar de alguma maneira. Só espero não ser acertado. Porque é um hit ou já era. Vai, brach... Coitado do brachio gritando. Ó, toma. Aí, aí. Vamos deitar aqui. Vamos para cima agora. Vem, Rex. Toma. Com a mordida. Você abaixou bem na hora. Toma. Aí, 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 aí. Aí, aí. Nossa. Caraca, velho. E o brachiosauro ali todo ferido. E o Rex, pelo que eu estou vendo, também está. Bem ferido. Ele está deitando até para recuperar. Não, Rex. Ah, não adianta gritar aqui para ti. Ó. Ó. Mordida e mais mordida. O cara subestimando a gente. Levantou. Ai. Quase me pegou. Nossa, passou muito perto essa. Vai, brach. Revide. Toma. Mordi. Nossa. Ai. Sai daqui, tiranossauro. Vamos, brach. Ataque ele. Vamos girar aqui. Tem até um peixinho ali na água. Toma. Nossa. Passei muito... Muito próximo do Rex. Da boca dele, pelo menos. Ó. Se levantou. Ah, não. Nossa. Quase pegou. Eu não posso dar ataque reto. Se ele vai me acertar. Toma. Peguei. Caraca, não cai? Vamos botar para a corinha, pelo menos. Aí, ó. Mais mordida. Mais um girinho aqui. Toma de frente. Ai, desistiu. Ó, ele caiu. Ele caiu. Vamos pousar. Aí, bora, 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 bora. Morde, morde, morde. Aproveita. Ó, tô em cima do ca... Prendi no cara aqui, ó. Toma essa, Rex. Tô em cima de ti agora. Me carrega aí, brother. Sério, partiu para cima agora. Vai firme, Giliad. Ah, toma. Muito bom. Aí, ó. Brachiosauro foi embora agora. Boa, Brachiosauro. Tá livre, cara. Ah, não, não. Essa passou muito perto. Muito perto. Toma. Aqui para ti, ó. Rexão. Subestimando mesmo. Aqui, ó. Subestimando mesmo. É o karma, galera. É o karma. É o karma. Não, mayday, mayday. Ah, ali tem um Rex que já tem uma carcaça. Vou embora, sério. Nossa, vou ter que descer. Vamos para as ilhas. Ou aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Vamos descer, galera, que deu ruim. Mayday, mayday. Tô precisando de suporte. Mayday. Olha a nossa vida. Ela tá por um triz. Sério. Foi por muito pouco mesmo. Aqui a gente tá, ó. Quase chegando... Tá 200. Quer dizer, quase não, né? A gente tem 18 pontos pra 200. Mas pelo menos eu sinto que a gente vai conseguir. Já tô vendo aqui uns peixitos agressivos. Ali do lado tem um Rexão. Não, acho que não é um Rex, na verdade. É um Tarbossauro. Eu acho. Mas pelo menos os peixão grandão blindado estão lá na água. Tem um flutuando lá, eu acho. A gente vai ter que se recuperar logo pra poder sair daqui. E ficar bem até pra caçar outras coisas. Vamos levantar aqui, rapidão. Aí pronto. Vamos comer um pouquinho. Tá aí. Só pra, né? Degustar o alimento. Não ficar com a barriga vazia. E assim recuperar mais rápido. Pronto. Vambora. Só dar uma voada. Olha o bicho aqui, velho. Passar bem perto. Aqui o peixito. Olha o tamanho dele. Caraca. Ui. Eita. Opa. Sem querer aqui cair dentro da água. Mas tá tudo bem. Tá safe. Tirando o soro... Será que o tirando o soro rex vai encarar? Ô, louco, velho. Ô. Ô. Fugindo da gente. Ah, é o rex mesmo, eu acho. É, tenho com certeza que é o rex. Ó os peixitos aqui querendo me pegar. Tá, vambora. Vamos pra ilha. Que é onde a gente já queria ir, né? Na verdade. Assim a gente recupera um pouquinho mais. Porque eu tô precisando. Eu ainda tô muito machucado. Será que essa ilha é habitada? Não, aparentemente tá suave essa ilha. Aí, vamos descer. E... Pronto. Desci. Agora a gente fica mais tranquilo. Se bem que tá uma ventania monstruosa aqui, né? Tem que cuidar pra tempestade não acertar a gente com um raio. É, pessoal. Parece que a pesca virou o pescador. Ó. Porque o Tirâncio Aroex não se encontra mais lá. Ele foi devorado pelos peixitos agressivos. Não dá pra subestimar esses peixes, né? Claro. Pelo menos aqui agora a gente tem toda essa outra ilha pra explorar. Aquela ilha ali não tinha nada. Eu dormi bastante até. Vocês podem ver que... Quer dizer, não tanto quanto eu deveria. Mas, pelo menos, tá bem recuperadinho ali até. Dá pra... Dá pra caçar. Claro que não Rex, né? Porque senão a gente vai pra vala. Mas dá pra gente tentar a sorte. Algum bichinho pequeno ou, pelo menos, algum herbívoro. Não sei. Vamos descer aqui. Mais um pouquinho. Aí. Olha só. E os bichos vêm reto em mim, cara. Querendo me pegar. E olha só o nosso Braqueossauro aqui. E aí, Braque? Vou chegar aqui na manha. Pronto. Aí, ó. E ele carregando a gente. Caroninha básica. E, bom, galera, é sobre esta carona que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Também já tá ficando de noite, como vocês podem ver. Então eu vou dormir aqui em cima, ó. Descansar. Aconchegante. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho